Fala, meu querido! Seja muito bem-vindo a mais um Top 5 aqui da Engerhal. Durante essa paralisação geral que passamos recentemente, várias pessoas viram a necessidade de fazer obras novas ou até mesmo reforma em suas residências para mudar assim drasticamente ou se adaptar à nova realidade, esse novo normal. Porém, o que ninguém esperava é que os materiais de construção valorizassem tanto, chegando em alguns casos a quase dobrar de preço. Ou seja, ficou o olho da cara, não é não, Breno? Cara demais. Por isso, no vídeo de hoje, resolvemos trazer 5 materiais elétricos que subiram muito, mas muito de preço no meio dessa loucura que acabamos vivendo aí. E se você é profissional autônomo e acaba muitas vezes correndo risco aí de tomar prejuízo ao passar um orçamento sem cotar o preço do material antes, aguenta firme aí que eu vou te mostrar uma ferramenta que eu uso atualmente para controlar a minha lista de materiais e atualizar os preços dela também. Bora para mais um Top 5. Bom, turma, uma das leis que regem o nosso mercado é a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando há muita oferta de um produto, os preços diminuem. E quando há muita procura, os preços sobem. E é isso que explica essa alta de preços aí nos materiais elétricos. A indústria, ela teve que reduzir a sua produção devido à pandemia e também a procura de materiais aumentou bastante. Então, sem mais delongas, aproveitamos a ferramenta digital de monitoramento de preços do buscapé.com.br para trazer os dados que vocês vão ver agora. Confere aí comigo. Em quinto lugar, temos os eletrodutos flexíveis, usando aí como exemplo o eletroduto flexível reforçado 32 a manco. Em junho deste ano, de 2021, o rolo custava R$116,26 e agora em novembro está custando R$130. Conforme uma pesquisa no site buscapé que a gente fez aí, isso significa um aumento de 12% em apenas seis meses. Em quarto lugar, temos as ferramentas elétricas. Um exemplo é o kit furadeira parafusadeira de meia da DeWalt, o modelo DC996B. Um exemplo é esse kit furadeira aqui da DeWalt, olha, que em junho deste ano ele custava R$979,00 e agora em novembro já está custando R$1.103,00. Conforme uma pesquisa também no buscapé, isso significa um aumento de 12% em seis meses. Em terceiro lugar, temos o item muito utilizado pelos eletricistas, que é o interruptor. Vamos usar como exemplo aí o conjunto contendo uma placa e suporte 2x4 e mais um modelo aí da Legrand. Ele custava R$32,31 em agosto de 2021 e agora em novembro ele está custando R$37,00, conforme uma pesquisa que a gente fez também no buscapé. Ou seja, 15% de aumento em quase quatro meses. Responde para o meu uma coisa, você está fazendo um orçamento usando o seu computador ainda. Com o aplicativo meu ajudante, você faz um orçamento em menos de um minuto usando o seu celular. Clique em saiba mais aí para você ver o tanto que vai agilizar a sua vida, bicho. Já em segundo lugar, nós temos outro item bastante utilizado pelos eletricistas, a famosa tomada. Mais uma vez, nós fomos buscar informação no site Buscapé e o modelo que usaremos como exemplo é o conjunto de placa 4x2 aí e modo tomada 10A. Isso que dá fame agora. Em agosto de 2021, estava R$18,79 e agora em novembro a média está R$22,97, um aumento de 22% em apenas quatro meses. Tá maluco, hein, bicho? Inflação comeu poeira aí, né, Breno? Comeu demais. Ah, doido. E aí, em primeiro lugar, o material elétrico que mais subiu durante essa pandemia, que provavelmente não é muita surpresa para muita gente aí, né? Com vocês, o senhor condutor elétrico, o fio, o cabo. Segundo um levantamento feito em fevereiro deste ano, né, pelo Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Minas Gerais, a Sinduscom, os condutores elétricos alcançaram, acredita, incríveis 92% de aumento em 12 meses. E a gente conferiu essa informação também no Buscapé e chegou perto. Aí o bicho pega, né, o cabo é o mais utilizado nas obras e o aumento de obras aumenta a procura, abaixa a oferta e, com isso, o preço dos insumos sobe automaticamente. É assim que funciona. Mas, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que... Se você não for um profissional que está sempre atento às mudanças, você pode ser pego, desprevenido em um destes aumentos e acaba tomando um baita prejuízo. Só que, para isso não acontecer, a gente desenvolveu uma ferramenta bacana chamada Meu Ajudante. Ele é um app para baixar no seu celular e nele você consegue, além de gerenciar e automatizar toda essa parte chata de ficar criando e enviando orçamentos, você consegue cadastrar seus próprios materiais mais orçados e, com isso, dá para manter os preços sempre atualizados lá dentro. Confere comigo como é que você cadastra o material. Meu querido, dentro do app, meu ajudante, né, do app, você consegue aqui, ó, entrar em ferramentas. Primeiro, vamos cadastrar meus materiais. Então, vamos fazer um cadastro aqui, ó, simples, ó. Você vê que eu não tenho nenhum material cadastrado, você clica no mais e aqui, ó. Nome do material, vamos colocar aqui, ó. Então, por exemplo, chuveiro, chuveiro, né, só chuveiro. Depois a gente põe marca, você pode colocar o que você quiser. Valor desse chuveiro, no exemplo, 80 reais. Vamos supor que é um chuveiro que custa 80 reais, você adiciona esse material. Aí, ó, por exemplo, nome do material, conector. Conector. Vamos colocar que você vai instalar com o conector vago o chuveiro. Aqui, ó. Conector vago. Pronto. Valor do material, você vai gastar aí 5 reais por conector, 3 conectores. Aqui você gasta 5 reais, ó, por conector. Conector vago, 6 meninos. Vamos colocar aqui, ó. Né? Adiciona o material. Pronto. Adicionei conector e chuveiro. Perfeito. Agora vem meus serviços, caso você queira, né. Aí, ó, não tem nada ainda. Olha lá, ó. Aí você pode colocar o nome do serviço, olha lá, ó. Troca de chuveiro. Valor do serviço. Bom, se você pode fazer o cálculo por hora, que eu vou ensinar isso em outros vídeos, né, que tem essa função, mas você pode calcular o valor desse serviço também. Digamos que você vai cobrar aí 80 reais pra trocar o chuveiro também. Pronto. Adiciona o serviço. Então, ó, nós cadastramos o serviço, que a gente sempre faz, e cadastramos também o material. Acompanhe comigo, ó, material, coloquei aqui o chuveiro e o conector, que eu vou gastar, e também o serviço ali, ó. Troca de chuveiro, 80 reais. Perfeito. Pra gerar um orçamento, olha, você volta aqui e clica em novo orçamento compromisso, aqui embaixo, ó. Olha lá, orçamento. Pronto. Aí, por exemplo, você pode colocar dos clientes. Você pode importar da sua lista de clientes os seus contatos, ou você pode pôr o nome do cliente também. Vamos colocar ele como cliente. Cliente em geral. Isso que eu tenho cadastrado, ó, pra simular. Continuar. Nome do serviço, olha, eu posso colocar aqui, ó, troca de chuveiro, ó. Já apareceu pra mim, ó. Só o T e o R que eu digitei já apareceu, ó, 80 reais. Quantas trocas de chuveiro? Uma só. Adicionei o serviço. Aí, ó, não quero adicionar mais nenhum serviço nesse orçamento, ou querendo adicionar mais, você só vai adicionando. Então, ó, só tem uma troca de chuveiro, 80 reais. Continuar. Nome do material, olha lá, ó, chuveiro, 80 reais que vai gastar de chuveiro, adiciona o material, e o conector, que você já tem cadastrado. Adicionou o conector vago, 5 reais, só que eu vou gastar 3, né, fase, neutro, terra. Então, é 3, adicionei o material, pronto. Gastei 15 reais de conector, mais um chuveiro. Finalizar o orçamento, olha lá, parabéns, o orçamento foi criado com sucesso. Aí, ó, aqui tá o cliente, né, tudo bonitinho, olha lá. Aí você confere tudo aqui, ó, ele já mostra o status que tá em negociação, ou seja, a etapa atual, você vai enviar isso pro cliente ainda. Ali, ó, 80 reais da troca do chuveiro, mais o chuveiro. E aí, ó, total aqui, ó, 175 reais que tá o nosso pedido, tá bom? Aí aqui, ó, o que que você pode fazer, ó? Aqui você consegue editar ou já consegue enviar. Se você clicar nessa setinha aqui em cima, olha, ele já gera. O que que você deseja compartilhar? Um orçamento só dos materiais, um orçamento só do serviço, ou do serviço e dos materiais? Aqui, ó, serviço e materiais. Aí ele já te mostra, olha que massa isso aqui, ó. Ele já, aqui, ó, você pode, né, adicionar cinco estrelas e enviar pra gente, né, primeira vez, aqui, ó. Eita, eu já enviei, né? Pronto. Você clica aqui, aqui, ó, avalia a gente lá no Google, tá, gente? Tá aqui, ó, todos os dados da sua empresa, né, no caso da nossa, aqui, ó. E aqui embaixo tá tudo direitinho, ó, lá, uma troca de chuveiro, mais os materiais, 175 reais. Aí aqui você pode clicar só em compartilhar, aqui, ó, e mandar aí a imagem, o PDF, o que você quiser. Aqui, ó, vamos falar por imagem, por exemplo, aí, ó, aí você pode mandar no WhatsApp do seu cliente, compartilhar onde você quiser. Se quiser imprimir, o que você quiser. Esse orçamento do jeito que tá aqui. Então ele te entrega tudo pronto. E você ainda pode mudar essa etapa atual aqui, ó, coloca como prioridade, você pode definir pra quando ele tem que te lembrar. Tem um monte de funcionalidade aqui. Se você quiser, por exemplo, enviar esse orçamento e trocar aqui, ó, que foi um orçamento aprovado, pronto, você aprova. Ó, se você quiser trocar o status que tá em execução, né, ah, eu vou fazer esse serviço ainda. Foi finalizado, foi perdido, você coloca aqui que depois você vai ter um relatório completo de cada orçamento que você gerar aqui dentro do aplicativo Meu Ajudante. É top, né? Top demais o nosso app, né? Não, agora deixa eu te falar o dado mais importante de todos, na minha opinião e na opinião de todo mundo aqui na Ingerral. A cada 10 orçamentos criados e enviados pelo Meu Ajudante, 7 são aprovados. Aí eu te pergunto, será que os eletricistas profissionais de verdade estão ou não ganhando grana aproveitando as novas ferramentas do mercado? É, ainda mais sabendo que você pode testar gratuitamente por 30 dias pra ver se o negócio é bom mesmo, né, bicho? O negócio é tão bom, né, Breno, que a gente deixa testar de graça. Exatamente. Vai ficar de fora então? Vai jogar na Série C, no time dos pica-fio, ou você vai vir jogar na Série A aqui como eletricista profissional? Oh, me ajuda, né? Pra baixar o app, vai na descrição e no comentário. Depois clica no link Baixar o app Meu Ajudante, que eu te mando direto pra página de download, tá? Importante dizer também que até o momento o app só funciona em dispositivo Android, porque pra iOS ainda não deu grana o suficiente pra gente desenvolver. Então a gente precisa ter mais assinatura, mais usuário gostando, usando e pagando, pra gente ganhar dinheiro pra poder desenvolver a outra parte dele pra iOS. Então, dá uma moral lá, beleza? Ao lado eu deixo mais sugestões de vídeos aqui da Engerral pra você assistir. Escolha um, pegue a pipoca, o refrigerante, comece aí a sua maratona na Engerral Flix. Abaixo eu tenho um quadradinho, os caras inventam cada um. Abaixo teu quadradinho aqui, ó, pra você se inscrever lá no app Meu Ajudante, tá bom? Grande abraço, meu querido, e até o próximo Top 5, mais uma série original aqui da Engerral. Recuso imitações. Tchau, obrigado.